Jornada 33 da Liga, penúltima do campeonato e último jogo em casa do Sporting com a recepção à vitória de Setúbal. Homenagem a Coates antes do apito inicial pelos 200 jogos do Central Uruguaio dos Leões. Boa entrada a leonina com uma boa oportunidade ainda antes de ser cumprido o primeiro minuto. Grande passo da cunha para Tiago Tomás receber e tentar um chapéu, mas de abas largas. Tiago Tomás que voltou a ser protagonista ao receber bom passo em desmarcação de Francisco Geraldes, mas Macaridze a resolver com uma boa mancha. Mais perto do intervalo, o Plata furou bem pela direita e se entrou para Nuno Mendes ver o comate ser travado pela intersecção de um defesa sadino. Intervalo e 0-0. No segundo tempo, logo a abrir, Coates, que cumpriu o jogo 200 de leão ao peito, não chegaram um canto de Plata. Já com Vieta em campo, o argentino tentou a sorte meia distância, mas novamente Macaridze a responder à altura. Com os espaços congestionados na área, a cunha tentou de longe, mas Macaridze novamente a prevalecer com refletos muito apurados. E a recarga a não aparecer. Em tempo de compensação, Sporting a ver um golo invalidado a Vieto, depois de o árbitro descortinar uma alegada falta anteriormente. E também em tempo de compensação, a única situação de perigo, junto da baliza de Luís Maximiano com o guarda-redes Línine, a defender bem. Final do jogo. Empate a zero entre Sporting e Vitória de Setúbal. A decisão do terceiro lugar da Liga fica adiada para sábado, com o derby e o Sporting a deslocar-se ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica.